Música O camarote da TV Atena 10 mais uma vez foi destaque no maior curso do mundo com dois espaços temáticos, Bom Demais e o Abre Alas. E o nosso querido apresentador Mariano Marques comandou as primeiras horas dessa festa incrível que seguiu com transmissão ao vivo para todo o Piauí por mais de 7 horas. Como é que foi pra você estar de novo? Esse ano está um pouco diferente, como é? Eu acho que a TV Atena 10 cada ano se surpreende, né? A gente procura fazer melhor, a Atena 10 tem um compromisso com o povo, isso é a verdade. E a gente procura fazer legal. O camarote da TV Atena 10 ficou aí um dos pontos mais importantes do percurso. O primeiro da Avenida Raul Lopes. O público entrou no embalo das nossas atrações. Lene Silva, Companhia do Cará, DJ Tomás Teixeira e a banda Axé Mais Um. E para que toda a estrutura desse camarote pudesse ficar assim, maravilhosa, a TV Atena 10 contou com alguns parceiros. Sobre eles, nós vamos falar com o nosso diretor comercial, Chesco Silva. E Chesco, o que falar pra esse pessoal, pra essa galera aí que ajudou, que é parceira da TV Atena 10 há tanto tempo? A TV Atena 10 se orgulha dos parceiros que tem em todos os projetos que realiza. E nesse projeto do curso, mais uma vez, nós tivemos o privilégio de ser agraciado com a credibilidade desses nossos parceiros. Um camarote com a qualidade que a Atena 10 tem. Com a transmissão de qualidade, o tempo maior, com a presença de muitos atores que fazem o curso. E isso tem tudo a ver com patrocinadores de qualidade. E agora eu estou ao lado do Lázaro do Piauí, esse que é o presidente da Fundação do Travão, o Sr. Chaves. A grande organizadora, idealizadora desse, que é o maior curso do mundo. Então, Lázaro, agora você veio aqui prestigiar o camarote da TV Atena 10, o primeiro aqui ao longo da Avenida Raul Lopes. Então, o que você tem a falar sobre isso? São todas as instituições da prefeitura, com mais a polícia militar, com mais o corpo de bombeiro, com mais alguma coisa do estado. Isso, gente, é uma festa que nós temos que ter orgulho, porque é uma festa criada pela população. A gente não pode intervir. O que o prefeito pede é dizendo assim, Lázaro do Piauí, dê condições para as pessoas brincarem. E que condições são essas? Segurança, ambulância, enfermaria, trânsito, tudo o que você puder pensar para que a população tenha mobilidade e tenha segurança, o prefeito coloca à disposição. O prefeito Firmino Filho também se juntou à festa. Eu sou uma criação coletiva. E é nessa criação coletiva que está presente a nossa imprensa, a Atena 10. Fazendo com que nós possamos levar essa festa para toda essa grande região do Nordeste do Brasil. Como tudo isso aconteceu? Foi planejado o nosso diretor de marketing, Vinícius Castro. Então, Vinícius, conta pra gente como foi que tudo isso foi planejado, organizado, para que ficasse assim, incrível, maravilhoso como está. Isso, esse ano, mais uma vez, a Atena 10 vem marcando aqui o que eu chamo de um marco dentro da publicidade e dentro da televisão piauiense. Foram aqui praticamente quatro meses de planejamento para fazer esse camarote. Aqui a prioridade são os clientes, parceiros e amigos da Atena 10. Mais de 250 corações acelerados bateram no ritmo do maior corso do mundo. E tudo isso dentro do camarote da TV Atena 10. O camarote está bem cognizante com o evento. Bacana, muita gente, muito bem servida, muito legal. Muito bem organizado, muito bonito, muita gente bonita, muita criatividade nas fantasias. Então, assim, eu acho que esse ano está superando os demais. Ano passado eu vim, estava aqui também no camarote, maravilhoso, estou adorando. Música 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 Música